Bom, sobre esse assunto nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Adriano Rocha Lima, seja muito bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Paulo Henrique. Vamos então conversar sobre esse assunto. O pessoal em casa acho que está curioso para saber também o que sabemos sobre essa equatorial. Não tem chance de ser mais um fiasco, secretário? Olha, a equatorial, ela é uma empresa nacional, de capital nacional. É diferente da Enel que o comando da empresa fica na Itália, então eles ficam muito submetidos aqui a decisões na Itália que não conhecem a nossa realidade. Não é por ser energia que Itália e Brasil devem ser tratados da mesma forma. Agora, nós temos que acompanhar isso de perto. A equatorial, ela tem no seu perfil contratar, comprar ou entrar em empresas em situação de qualidade ruim e recuperá-las. Ela fez isso muito bem em outros estados. Mas eles serão acompanhados aqui de perto por nós, pela ANEL, pela Agência Goiana de Regulação AGR, de forma a garantir que isso também aconteça aqui em Goiás, como fez em outros estados. Para isso, vai precisar de muito investimento, muito empenho. Vai precisar priorizar e fazer investimentos no local correto. A ANEL diz que investiu, é verdade, mas o problema é que foram investimentos que não refletiram em melhora da qualidade percebida pelo consumidor. E também é muito importante melhorar a qualidade do atendimento. É muito ruim quando você tem uma falha de energia, como no VT apareceu aqui a questão do fio, e você não tem os canais de comunicação, não consegue falar, então você entra em desespero, não tem previsão. Então, é uma situação muito angustiante. Energia é um serviço essencial que para tudo. Hoje, a nossa vida depende totalmente de energia. Se não funcionar, não funciona a geladeira, você perde os alimentos. Comerciantes têm perdas absurdas. Comerciantes têm perdas absurdas. Já vi aqui restaurantes em Goiânia que clientes na porta tiveram que rejeitar porque faltava energia. Produtores de leite jogando litros e litros de leite fora porque tinham azedado por falta de refrigeração. E por aí vai a dificuldade de expandir a indústria de Goiás por conta da falta de capacidade de energia. Então, tudo isso tem que ser atacado. Eu acho que se a Equatorial conseguir identificar as prioridades, e é óbvio, eu sempre digo isso, não esperem, o consumidor não espera, nós não esperamos, uma mágica. Não vai acontecer no dia 1º de janeiro e começar a funcionar bem. Como é que o Estado está acompanhando essa transição? Porque o consumidor fica no limbo, não tem a quem recorrer. É, não, a gente tem ido muito a Anel, a Anel tem nos apoiado bastante nesse processo de transição, isso que também reclamaram ali, a gente soube disso, a gente denunciou isso, que a falta de pagamento aos fornecedores que executam as atividades de campo, a Enel realmente suspendeu, depois com a pressão ela voltou. Mas o que eu acho que é muito importante para o consumidor ter como expectativa é que nós tenhamos uma melhora contínua, mas uma melhora percebida pelo consumidor. O quanto, quando a rede vai chegar num patamar que possamos dizer, olha, agora temos uma rede satisfatória, eu não sei precisar quanto tempo vai demorar, talvez um ano, um ano e meio, dois anos, mas é importante que dia a dia, semana a semana, mês a mês, essa qualidade percebida seja notada pelo usuário, vendo que realmente estamos fazendo algo para melhorar a distribuição. Secretário, o senhor falou da Anel, que é a agência que fiscaliza as distribuidoras de energia, e a Enel teve muitas vantagens, alguns benefícios, os critérios, os parâmetros que ela tinha, que a empresa tinha que atingir, foram bastante flexíveis, né? Equatorial não vai ter esse benefício. A gente não vai ficar tão refém deles, não. Não, em 2017, a Enel teve uma flexibilização por cinco anos, que nem terminou, terminaria agora em 2023, de relaxamento dos dois principais indicadores de qualidade, que é a frequência de vezes que, o número de vezes que acontece queda de energia e quando ela cai, quanto tempo fica fora, que é justamente os principais indicadores. Então, ela teve um relaxamento grandíssimo, a Equatorial não terá. Está amarrada em contrato. Está amarrada em contrato de concessão, ela terá que cumprir exatamente os indicadores como todas as demais distribuidoras do Brasil devem cumprir. Nos outros estados que ela pegou distribuidoras em crise, teve melhoria? Teve, teve, teve. Por exemplo, o Pará dizem que era um estado que tinha uma qualidade de distribuição péssima e você vê hoje que ele já está numa situação muito boa, eu acho que é o segundo melhor no ranking da Enel. Então, a gente espera que esse mesmo trabalho que ela conseguiu fazer bem em outros estados faça aqui. Agora, o papel nosso do governo é acompanhar, fiscalizar, mesmo que seja uma concessão federal, mas com a ajuda da Enel, nós estamos acompanhando isso de perto para garantir que isso aconteça. É isso aí, falamos com o secretário Adriano Rocha Lima, a gente agradece a sua participação. Estamos aqui na torcida para que tenhamos um serviço melhor. Esperamos também, estamos também muito na torcida, mas mais do que na torcida, fazendo acompanhamento disso. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.